Surpresa em me ver? Surpresa em me ver? Trolli? 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 Mano, não sei o que ele para formar B de Lamp, porque eu sou o W, velho, gente. Tipo... Trolli? Trolli? Tipo, usar o W para formar e não só para ficar dando dano. Trolli? 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 O que é isso? Ele vai ganhar o shield no cu Ai, eu tirei muito mal, ele vai tomar no cu Ai, eu tirei muito mal Acabou esse game, ele Acabou isso Cara, tu é muito engraçado, velho Caralho 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 Boa noite, rapaziada. Foi um bom game. Nossa, a anime robô não tá aqui. Mano, a anime robô com o drag com o nome de vida. Tá, agora eu quero jogar o jogo. Agora eu fiquei forte. Tchau. 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 Vamos ter sentido. O que é que tá correndo essa mata agora? Caralho, que porra é essa? Ah, nossa, ela tá muito forte. Aumenta o MC dela aí, porra. O cara colocou o mato pra ela, pra ele. Nossa, flechão. Tava 1x3, aceitei partida, piquei o champion e fiz a zona. Agora ele tá 6x3. Cara, eu lomou uma puta... Putaria do caralho, peguei kill. Aí fui bot, matei, aí o cara voltou pra lenda e matei. Caramba, pateada. O cara não é muito bom pra ele, sabe? O cara não é muito bom pra ele. Nossa, olha aqui. Mas não é que ele mora, ele não mora. Ele tem que curar tudo na hora. O que é isso? Nossa, isso aqui é muito forte. e pelo amor de deus né pateado melhor banca é quente porra o melhor banca é quente porra sério isso cara o taro cara foi show para me matar sendo que já tava morto foi worth demais velho flash era ele é muito importante meu eu sou uma leblanc mec caralho sei pariu mano eu tô muito forte velho e 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